Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo novamente ao meu canal para juntos meditarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus que é o guia da nossa salvação. A palavra de Deus nos dá as pistas, as dicas, o caminho de como perseguir o caminho da salvação. Hoje a palavra que a gente vai meditar está em João capítulo 19, versículos de 25 a 34. Tracemos sobre nós o saldo de nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixamos as luzes do Espírito Santo para que a terra que é o nosso coração seja arada pelo Espírito Santo, para ser plantada a palavra, a semente da palavra que Deus hoje quer nos dizer através do Evangelho de João. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléufas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja, embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre, e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados, e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado, com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Maria está presente na nossa vida, porque ela está onde está Jesus. Recorde-se, o primeiro milagre de Jesus foi realizado em Caná, na Galiléia, nas bodas de Caná. Quem estava lá? Maria estava presente, intercedendo e pedindo para que Jesus realizasse aquele sinal. Maria esteve perto da cruz de Jesus. Foi o Evangelho que nós lemos hoje, meditamos o capítulo 19 de São João. Maria esteve perto da cruz de Jesus. Maria esteve em Pentecostes, porque ela estava lá, fiel e perseverante, em oração com os apóstolos. Maria estava no cenáculo. Ela estava presente em Pentecostes. Maria está no céu, ao lado de Jesus. Ela está perto de Jesus, porque a sua vida foi completamente entregue ao nosso Senhor. Então, pergunto a você, quem mais poderia ser a mãe da igreja, geradora dos cristãos discípulos de Cristo, mãe da igreja, ela recebeu esse título. Na verdade, não é só um título, porque justamente ela contribuiu para a formação dos discípulos de Jesus. Ela gerou Jesus Cristo. Ela gera ainda Jesus dentro de cada um de nós. Depois, celebramos Maria, mãe da igreja, porque existiu um mandato expresso de Jesus. E ordem é ordem. Eis aí tua mãe. Eis aí o teu filho. Então, estamos, na verdade, olhando as palavras de Jesus e trazendo Maria para perto de nós. Mãe da igreja, por ser espelho, modelo perfeito do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, caminhemos ao lado dela. Permitamos que ela caminhe ao nosso lado. Maria está presente na nossa vida, porque ela está onde Jesus está. E, se Jesus está perto de nós, a sua mãe também está. Rogue sempre por nós, Mãe, Santa Mãe de Deus. Nunca despreze as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sobre todos nós, a nossa casa, todos os nossos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se a saudade aperta ainda o teu coração, Se a estrada deserta não parece ter fim, Hoje deixo contigo força e direção, Olha pra ela e espera por mim, Não temas em recebê-la por mãe. Será o teu consolo, Teu colo materno, Pois lá está o Esposo, Amar, 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 Será o teu consolo, Teu colo, Até o teu consolo, Amar, 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 Abençoa-nos, Mãe de Deus Abençoa-nos, Mãe da Igreja Obrigado, Jesus, por nos apresentar a Maria como nossa mãe Dar-nos Maria como sua mãe E assim, dignai-vos, ó Mãe querida Ser teus filhos, ser um filho teu Que possamos ser filhos amados da mãe Que possamos estar sempre cobertos pelo manto da mãe Que possamos estar presente no colo, no coração da mãe Obrigado, Jesus, por ofertar sua mãe a nós Nos dá-la como a mãe da nossa igreja E a mãe de cada um de nós Amém